Saiu o edital do INSS! Se você que quer ser aprovado, já clica neste link que está disponível que você será direcionado para o nosso canal do Alphacom no YouTube. Isso mesmo, lá estamos fazendo raio-x do edital, análise das disciplinas, além do simulado com correção pra você. Então clica neste link disponível e eu tô te esperando lá!